O que é a árvore que é a árvore que é a árvore? Chego a me arrepiar quando vejo uma árvore linda dessa. Ela é uma árvore tão antiga que a gente tem um registro fóssil dela contínuo, que começa há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Lebre, saracura, gralha, tiriva... O nosso pinhão assado nós usamos com medo. Nos anos passados usávamos muito isso, da arrocária. Uma densa floresta, a maioria do território coberto por arrocárias. E o pinheiro em si foi a principal matéria-prima da construção das casas. Aquela ali era uma alegria ver um pinheiro daquele ali produzir tanta madeira. Ninguém imaginava no futuro que ia fazer falta. O que talvez a gente tenha que pensar, se a gente quer efetivamente a conservação da arrocária, é pensar em estratégias que permitam uma conservação pelo uso. Eu estou aproveitando essa madeira que ficou perdida lá na mata. Esse gigante poderoso, ela tem uma força, inclusive, a meu ver, espiritual. E aí